A primeira edição da Cantata de Luz Unesc, nessa sexta-feira, amanhã, promete ser de muitas emoções. São diversas atrações culturais que estão programadas, entre elas, a Orquestra Sinfônica de Santa Catarina. E a gente vai falar mais, estou recebendo aqui no estúdio, a Sheila Martinha Agussalé, que é a assessora da Diretoria de Extensão, Cultura e Ações Comunitárias da Universidade, para nos trazer um pouco mais deste evento, que é amanhã, imagino, hoje a BR obstruída, porque tem esse acesso necessário, né? Como é que está a preparação para a Cantata? Nós estamos preparadíssimos, boa tarde, João Paulo. A Unesc está proporcionando esse presente para a comunidade de Criciúma e região. E estamos a postos, estamos já com as tendas montadas, o público, mesmo que chova, não vai ficar no relento. Então, o espetáculo será muito lindo, uma noite de luz, de encantamento, de boa música e também de solidariedade, né? Porque nós convidamos também o público para que faça uma doação de um alimento não parecível, um quilo de alimento e assim pode também praticar a solidariedade, que depois encaminharemos para as famílias, né? Carentes aí da região. O espetáculo estará composto por três corais, mais o grupo instrumental da Unesc, além do coral da Unesc, é claro, e também, né? Fechando com chave de ouro à noite, será a apresentação da Orquestra Sinfônica de Santa Catarina. Essa orquestra que nos dá muito orgulho, que já está há 30 anos levando a cultura, a arte para toda Santa Catarina e traz músicas não só clássicas, mas contemporâneas também, populares. Então, a gente sabe que vai encantar o público e sensibilizar e emocionar, porque nós estamos já nesse espírito de Natal, de final de ano. E dentro dessa nossa campanha, cujo tema é Ilumine-se e seja a luz na vida de alguém, a Unesc, então, está proporcionando esse presente para os cidadãos aí de Criciúma e toda a região. A gente já tem, inclusive, na tela agora imagens mostrando aí o ambiente todo preparado. É a primeira edição, né? Mas o campus está muito bonito, já está nesse clima de Natal, né? Já, já. Estamos, então, esperando um grande público. Convidamos, né? Você, telespectador, que traga a sua família, os seus amigos e que venham aí aproveitar esse evento, porque a gente sabe que será muito lindo. O nosso campus já está com a estrutura montada, será no estacionamento central da Unesc, com várias tendas, com o tablado e assim, né? A partir de amanhã nós já colocaremos as cadeiras. Então, a gente pede, se possível, que se inscreva, né? Porque essa inscrição depois vai render alguns brindes, a gente já avisa, mas a inscrição é importante para que a gente possa, né, se organizar com relação ao público e as cadeiras. E a inscrição é fácil, é só entrar no site ali da Unesc, www.unesc.net, que já vai dar o acesso direto para a campanha. Não tem custo nenhum, sem custo nenhum, é um presente. É apenas a forma até de identificar para sortear, para presentear as pessoas depois. Sim, sim, porque o ingresso não vai precisar ser apresentado, mas as pessoas que estiverem inscritas vão ganhar algum brinde, vai haver sorteio ali na hora. No campus, onde se desenvolve tudo isso? É no auditório, é na área do campus? Não, no estacionamento. No estacionamento. Sim, o auditório comporta 300 pessoas, né? Mas nós estamos esperando um público maior, né? Certo, então tem toda essa estrutura. Em caso de, nós estamos num período de chuva, aí, como é que vocês se prevenirem em relação a isso? Bom, a questão da orquestra, nós estamos em contato com eles, claro, né? Tem situações que a gente não tem como resolver, mas estamos aí esperando que tudo se resolva até amanhã. Com relação ao público de Criciúma e região, com relação à chuva, nós já temos as tendas. Então, são tendas enormes, são seis tendas, 10 por 10, então, com tablado. Então, a pessoa chegando, ela vai se sentar e não vai pegar chuva, né? A ideia é essa. O palco também, um palco já bem grande, ele tem 10 metros de largura. Então, vai ser assim, mesmo quem esteja de longe vai conseguir enxergar. A equipe de som também está ali preparadíssima para que seja um som maravilhoso e que todos, né, se emocionem nessa noite. A partir de que horário, o que é recomendável? Que hora chega, é recomendável levar alguma coisa? Como é que é, Sheila? O espetáculo está marcado para as 19h30, certo? Nós temos Jogo do Brasil até as 18h, então, das 18h às 19h30 é o momento que as pessoas já estão se organizando para se deslocarem até a universidade. Lá nós teremos recepção, né, pessoas prontas para recepcionar o público, para orientar aonde estacionar, então, a gente já está com tudo organizado para isso. Com certeza. Nós já estamos entrando nesse clima de Natal, é verdade, foi um ano muito atípico, que é um período de Copa do Mundo, tudo isso, mas a gente já percebe que a cidade, as pessoas já estão entrando nesse clima de Natal. E a cantata vai ser, assim, a cereja do bolo dessa festividade, né? É verdade. E a nossa campanha, falando da luz, né, para que sejamos luz na vida de alguém, a gente traz esse espírito de solidariedade, de união, de tolerância, de respeito com o próximo. Então, é isso que a gente quer passar, a gente quer que todos estejam unidos aí, em prol, né, dessas causas, para que realmente a gente sinta, né, esse clima de final de ano e a gente possa, né, estar ali, confraternizando por todo o ano difícil, né, que nós passamos. Com certeza. Sheila, muito obrigado, parabéns por essa organização, essa iniciativa vai ser muito bonito, com certeza. Obrigado pela presença. Muito obrigada pelo espaço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.